Vou comer aí galera, de sábio pro domingo, vou a caçadinha, estamos tocando fogo no maribona ali E o pega é isso aí, de sábio pro domingo, dia 8 Chegando no mato agora, 9h23 É um cheirinho, olha o bobo velho ali Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui Aí Eita Olha o peludo ali Olha o peludo aí E aba Cadê, peludo? Cadê, velho? Vai, peludo Piscando Pô, que nós vê aí o resultado Tita, irmã de piaba Cadê, Tita? Irmã de piaba Vamos ver se não é rapa fogo ali no maribona Pega não que mata a velha Tem que arrumar um capim de seco Não, fazer o fogo no chão e botar em cima Se não tiver a vareia da velha, não mata não Não, fazer o fogo no chão O que é isso? Eita! Piava! Esse ninhozinho ai cui! Olha o cabo do corretário! Vai voltar! Olha a cachorra correndo! A moeda ali! Não quer não! Não tem sentido na cachorra agora! Vai Bob! Aqui Bob! Bob! Regaça! Filma lá! Ele passou para baixo! Bob? Sim! Está ali o peixe! Ele não é ramudido de marbona ai, eu ajude ele! Vai ver! Fica! Aqui foi trabalhar semana passada! Onde saiu o balde? Olha! Já está morando ai mesmo! Por que? Está muito fininho! É galera! O nó foi garantido! Uhum! Já é três horas já! Já estamos no dia de domingo! Hoje a cachorra foi mal assombrada! Hoje foi nó! O chorinho também vai dar bom esse bapê! Isso ai é obrigado! Vai dar bom! Pô!